Música 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 Cantarei a vida e glória do Cordeiro de Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Há mansões celestiais, todas feitas por Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu Mãe se suave, Jesus convidando Chama por ti, por mim Eis que da moda te espera, Fernando Ela por ti, por mim Vem já, vem já Calma cansada, vem já Mãe se suave, Jesus convidando Chama, ó pecador, vem Céu, lindo céu, céu, lindo céu Há mansões celestiais, todas feitas por Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu Com Cristo vou morar no lindo céu Céu, lindo céu, lindo céu